Partiu galera, desbravar uma cachoeira Chegamos aqui em Rio Grande da Serra Deixamos o carro aqui nessa rua próxima aqui da estação Olha os treinos passando E galera, daqui inicia a nossa trilha Se você não conhece o canal, seja bem-vindo E se joga com nós, que hoje nós vamos gravar mais uma cachoeira E vamos fazer um rapelzinho aí, que já é de ler aqui no canal né Partiu Partiu galera, pegar o Uber de trilha Estamos aí no início da nossa trilha galera Vamos gravar a cachoeira escondida e o Lago da Cristal Iniciando o nosso rolê de hoje aí O Santos está com nós aí, que vai fazer rapel lá na cachoeira Giovana Ele tem duração aí mais ou menos de uma hora e meia galera É um rolê novo, vamos estar desbravando isso aí junto com vocês A gente não conhece essa cachoeira Então eu convido você a ficar ligadinho até o final do vídeo Já se inscreve no canal aí, estoura o dedo no like E se joga na aventura com a gente Dá só uma olhada nessas tomas de alta tensão galera Isso aqui parece um varal, aqueles filmes de rua De quebrada Meu, é tanta tensão que passa nesse filme que você escuta o chiado É elétrons né Corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários Mas dá para a gente ouvir E seguimos a trilha aí por baixo dessas torres Partiu A cachoeira escondida do vale galera Ela tem esse nome aí Porque quando a gente faz a travessia do Vale da Morte Aqui na região da Serra do Mar Se você não prestar atenção Você passa a batida, acaba não havendo a cachoeira Então o pessoal batizou ela com esse nome aí Escondida do Vale Vamos atravessar uma pinguela aqui improvisada Passar por cima do riozinho E a nossa trilha continua por aqui Uma pausinha aí galera Antes de atravessar a ponte improvisada Vamos arrumar a corda aqui Que deu uma verdadeira bagunçada Tudo certo aí galera Retornamos a trilha Só vamos Estamos aí um pouco mais da metade da trilha Nossa primeira parada vai ser Na Lagoa da Cristal Bora É isso aí galerinha Chegamos aqui na Lagoa da Cristal Essa lagoa que está aqui atrás Vocês podem ver Para ter esse nome Porque a água fica bem clarinha Vamos dar uma curtida aqui Que aí você vai dar um salto Vamos dar uns mergulhos E depois a gente desce Para a cachoeira escondida do Vale É nóis Curtimos aí um pouquinho da Lagoa da Cristal Temos uns pulos lá E agora a gente vai continuar A nossa trilha Porque ainda não acabou Vamos para a cachoeira escondida A gente vai armar um rapel Esbravar esse canto aí para vocês também Logo abaixo do Lagoa da Cristal A gente consegue encontrar essa queda aqui Só seguir o leite do rio Aqui tem um poço Mas não dá para nadar Muito raço Muita pedra A gente já consegue contemplar essa queda Um pouco maior Descendo mais um pouco galera A gente encontra a cachoeira da Cristal Só que aqui não tem como nadar É só pedra E aí galera Chegamos na cachoeira escondida do Vale Estamos aqui na parte baixa dela Vamos pegar um acesso Para acessar a parte alta Deixar ancorado aí o nosso rapel Fazer um esporte aí radical Ela tem esse nome galera Porque aqui onde a gente está É chamado de Vale da Morte Então quando a gente passa por aqui A gente acaba não prestando atenção Por isso que ela tem esse nome Escondida do Vale Então a gente vai acessar a parte alta dela agora Fazer um rapel Mostrar um pouco mais para vocês E futuramente Nós vamos gravar um vídeo Completo aí Do Vale da Morte para vocês Então se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder esse vídeo E eu encontro vocês lá em cima Chegamos aí na parte alta da cachoeira galera E a gente tem essa vista para o Vale E olha só A vista que a gente tem atrás da gente Top Maquiadinha de água Santa Ancora no rapel Para a gente fazer essa tecida aí Vamos mostrar um pouco mais para vocês Então vamos Agora vamos montar o rapel aí Fazer um esporte radical aqui nessa cachoeira E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso aí pessoal Vou deixar o contato do Sam aqui na descrição Se quiser explorar aí a Serra do Mar Que você é com as cartueiras Ele leva vocês aí Só vamos galera Até a próxima